Que é o jogador de velocidade, que é o jogador da jogada individual e além disso, o setor ofensivo, né, que ele conta com a essa sua melhor característica, olha onde ele está marcando. Faz uma parada, cruzamento pelo meio, corte e saiu, tiro direto pro gol! Gol do Palmeiras! Vinícius empata o jogo, o Verdão e Floripa! Primeiro desvio, a bola sobrou, ele bateu de primeira e tá lá! Tudo igual no Orlando Scarpelli! Um para o Palmeiras! Um para o Figueirense! E aí, agora é o Vinícius! Mas o Wilson desviou! Denilson! Houve um desvio ali na área, mas o Wilson... E aí, agora é o... Aqui, agora é o Wilson desviou um desvio ali na área, mas o Wilson desviou!